Oi meus amores, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal e no vídeo de hoje vamos para mais uma batalha aí que vocês me pediram lá na comunidade e aí vocês me pediram lá pra mim tá fazendo essa batalha entre esses dois, né? O Modelando a Juba, que é uma geleia seladora aí da Weed Care e a gelatina ativadora, umidificadora, SOS Cachos da Apsi Cosméticos. Então vamos lá pra batalha, vamos ver aí qual que vai ficar melhor aí no meu cabelo. Então, bora lá pra ver. E como é que vai funcionar aí a nossa batalha? Vocês pediram pra que eu usasse o mesmo creme dos dois lados e usasse a geleia e a gelatina por cima. Então o que que eu vou fazer? Eu escolhi usar o Danos Vorazes da Lula porque ele é um leave, um creme de pentear um pouco mais leve. Isso vai permitir que a gente consiga ver melhor o resultado das gelatinas no cabelo. Então eu vou finalizar os dois lados com o mesmo creme e aí como que eu vou fazer? Eu vou mostrar aqui pra vocês aos poucos. Vou começar aqui aplicando. Ó, não vou usar muita quantidade. Bom, o que que eu vou fazer? Desse lado aqui eu já passei o creme de pentear, não apliquei muita quantidade, espalhei bem. E eu vou começar desse lado aqui com o modelando a juba, geleia, seladora, definição e muito brilho sem ressecar. Essa daqui é da Weed Care. Aqui promete cachos definidos por até 72 horas, tem proteção térmica e os seus ativos principais é o óleo de coco, o óleo de linhaça e o extrato de avelã. Aqui diz assim, a modelando a juba, geleia de alta definição, chegou para salvar as cacheadas e crespas, que amam fazer uma misturinha para ter os cachos com uma super definição e mega comportados. A geleia possui ativos que proporcionam hidratação com uma ação texturizadora, sem aquele aspecto ressecado. Indicado para as curvaturas 3 ABC e 4 ABC. Solte a sua juba e se jogue na mega definição. Então aqui já tá prometendo pra gente aí uma mega definição sem ressecar os fios. O que que eu vou fazer? Em vez de me usar eles só pra amassar o meu cabelo, é porque geralmente a gente finaliza o nosso cabelo e depois vem com a geleia ou gelatina só pra amassar os fios, né? Eu vou pegar um pouco e vou aplicar no meu cabelo todo, porque eu acho que assim a gente vai conseguir ver melhor a diferença entre os dois, tá? Então já apliquei o creme de pentear por todo o cabelo, agora eu vou vir aqui com um pouco da geleia. Olha como que ela é. Ó, ela tem uma cor meio amareladinha. Ó, escorre fácil. Ó, tem um pouquinho de efeito teia, é bem cremosinha e bem encorpadinha. E aí eu vou aplicar assim, ó. Tem um cheiro muito gostoso. Também não vou aplicar muita quantidade, porque como eu já apliquei o creme de pentear, né? Ele é mais pra dar aquela segurada mesmo nos cachos, então não tem necessidade de passar muito produto. Apliquei aqui e agora eu vou começar a fazer a fitagem. Ela tem um toque gostoso na aplicação, não tem aquele toque de que parece que o cabelo vai ficar ressecado, ela não tem esse toque. Ela espalha muito fácil, porque ela não é tão consistente, ela até que é fluida, então ela se envolve muito fácil nos fios. Apliquei aqui e agora eu vou começar a fazer a fitagem. Prontinho, gente. O lado da juba já tá todo finalizado, só fiz a fitagem mesmo. E aqui também fala que ele pode ser usado pura, sem creme de pentear nenhum, pode ser usada no day after e pode ser misturado com o creme. A aplicação dele, como eu falei pra vocês, é uma aplicação muito boa. Eu sempre gosto, sempre que eu vou usar gel ou gelatina, de aplicar com o meu cabelo bem molhado, mesmo ele tendo a proposta de não ressecar os fios. Eu opto por isso. Ele tem uma aplicação bem boa, porque ele é bem fluido, ele não é tão consistente, não é tão rígido, sabe? Então ele aplica muito bem, adere muito bem aos fios. Eu gosto muito dessa embalagem de pump, porque facilita muito na hora da gente pegar, é só dar uma apertadinha aqui, pronto, e aplicar no cabelo. Então assim, já tem um ponto positivo por ter a proteção térmica e por ter esse pump aqui maravilhoso. Agora a gente vai pro outro lado. Vou fazer a mesma coisa desse lado, pegar um pouco do creme de penteadana, os vorazos da Lola. Ele tem proteção térmica, tá gente? Esse leave-in. Já tem resenha aqui no canal, ó. Vou passar um pouquinho, que nem eu passei do outro lado, em todo o cabelo. Não vou passar mecha-mecha, já vou passar logo em todo o cabelo. Prontinho, creme aplicado. Agora a gente vai pra parte de aplicar a gelatina. Aqui fala que é uma gelatina ativadora e umidificadora, 100% vegano. Promete aqui, cachos controlados e definidos e não deixa resíduos. Seus ativos principais é o óleo de coco, o extrato de chia e de linhaço. Indicado aí para cabelos ondulados, cacheados, crespos e em transição. Não tem sulfatos, não tem parabenos, não tem óleo mineral, sal, silicone e nem corantes. Então é totalmente liberado. O da Juba também é liberado. Aqui fala que possui um pH de 3 a 4, aproximadamente. Ali o da Juba não fala qual que é o pH dele. Aqui também fala pra gente que ele vai hidratar e devolver o movimento natural dos cabelos, definição dos cachos e o controle de frizz. Vamos começar aqui a aplicação. Deixa eu mostrar bem pra vocês aqui a embalagem, ó. Os dois vêm na embalagem de 300ml. Ó. Bem fluido também. Eu acho que ele chega até a ser um pouco mais mole do que o da Juba. E ele tem uma cor mais... Uma cor mais de leite, mais branquinha. Ó, também tem um pouco de efeito teia. Tem um cheirinho bem gostosinho também, ó. Escorre muito fácil. Vamos aplicar aqui. Na aplicação dele, eu já sinto que ele dá aquela escorregada nos fios. Sabe quando a gente passa um creme de pentear que a gente vai passando e automaticamente os dedos já vai escorregando? Essa gelatina dá a mesma sensação. A gente passa e os dedos vai escorregando bem no cabelo. Os dois são muito fáceis de aplicar, mas isso daqui chega a ser um pouco mais fácil ainda do que o da Juba. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Prontinho, eu já terminei aqui de finalizar também o lado da SOS Cachos. E o que eu senti? Não que o SOS Cachos resseca o cabelo ou que vai ressecar, mas durante a aplicação eu sinto que o lado da juba é um pouco mais hidratante, um pouco mais gentil com o cabelo, digamos assim, do que o lado da SOS Cachos. Mas o resultado mesmo a gente vai saber só depois. Olha só, já dá pra ver uma diferença, tá vendo? Que é que ele já tá um pouco mais... Parece que tá com o cabelo mais tratado, mais cuidado, mais hidratante, ó. Aqui, ó, parece até que vai dar um pouco mais de frizz. Eu acho que esse aqui deve ser um pouco mais oleoso, né? Ó, mas vamos esperar secar pra gente ter a certeza aí de como que vai ficar. Três horas depois... Voltamos aqui, então, com o nosso resultado das gelatinas aí. Lembrando que desse lado tá o lado da geleia seladora da Weed Care e desse lado da gelatina umidificadora da Apsi Cosméticos. Eu ainda não quebrei o durinho, tá? Ele tá com o durinho do creme, não, do gel, que eu trouxe aqui pra vocês verem, ó. Já olhando assim, antes de quebrar o durinho, eu já consigo observar que o lado da juba, ele é um lado um pouco mais comportado, não tem tanto volume, né? Não estimula nada, assim, antes de quebrar o durinho. E o lado da SOS Carts, ele é um lado que, mesmo antes de quebrar o durinho, a gente já consegue ver um pouquinho mais de volume do que o do juba. Antes de quebrar o durinho, ambos estão bem brilhosos, porém, eu acho que o lado da juba tá um pouco mais brilhoso. O lado da juba tá um pouco mais durinho do que o da SOS Cachos. Agora, o que que eu vou fazer? Agora, eu vou quebrar o durinho pra gente ver aí como é que vai ficar, ó. Vou usar um pouquinho desse argão aí, ó, aqui da Inolar. Tá só a rapinha, bichinho. Ó, só dei uma melecadinha na mão. Vou quebrar o durinho. Prontinho, já quebrei o durinho e esse, então, é o resultado, olha só. Olhem aí, analisem bem. Bom, vamos ver aqui o lado do SOS Cachos. Tá com os cachos bem bonito, tá com o brilho bem bonito. Tem um pouco mais de frizz, ó, mas também não é muito. Ele dá um pouco mais de movimento pro cabelo, porque o cabelo não fica pesado, não fica aquele cabelo duro de gel. A definição... Vocês já estão vendo aí, né? A definição está muito boa. Tá com um toque de cabelo macio, tá? Não tá com um toque de cabelo seco, de cabelo ressecado. Eu já tenho essas gelatinas há algum tempo e são as minhas, assim, preferidas, porque elas não ressecam nada o meu cabelo. Olha os cachinhos, que bonitinho. Agora vamos ver aqui o lado da ajuda. Bom, o lado da juba, a gente consegue ver que é um lado, como eu falei pra vocês, um pouco mais comportado, ficou até com menos frizz, ó. Ele traz... Deixa eu virar aqui pra vocês conseguirem ver melhor. Eu acho que ele dá a impressão, olhando assim, de cabelo um pouco mais saudável, cabelo um pouco mais brilhoso. Porém, ele não fica tão leve, com tanto movimento como o da SOS Cachos, ó. Os cachos também ficam cachos bem bonitos. O sensorial dele é um cabelo bem macio. Eu acho que ele controlou mais o frizz do que o lado da SOS Cachos. O sensorial dele é um sensorial de cabelo bem gostoso, de cabelo bem macio. O sensorial do juba, eu sinto um sensorial de cabelo um pouco mais hidratado, de cabelo um pouco mais macio do que o da SOS Cachos. E aí, me digam aí o que vocês acharam aí desse resultado. Eu amo os dois, eu gosto dos dois. Não me peçam pra escolher somente um, porque eu gosto dos dois, né. O SOS Cachos, ele dá um pouco mais de volume, ele não controla tanto o frizz como o da juba, pelo menos não no meu cabelo. O da juba, aquele sensorial de cabelo um pouco mais macio. Eu acho que o da juba também sela um pouco mais as cutículas do que o da SOS Cachos. A SOS Cachos, se você não souber passar bem, pode ser que tem algumas partes que ficam um pouco mais farofadinhas. Já o da juba, não. Eu acho que ele dá uma selada a mais aí nos fios. Por isso que ele fica com... Esse aspecto de cabelo parece que tá mais saudável, mais brilhoso, mais bonito. Eu acho que é por conta desse selamento. Mas os dois são gelatinas aí muito incríveis, que não ressecam nada, dica de nada o cabelo. É, tocando assim, um toque levemente mais seco, mas não toque de cabelo ressecado de jeito nenhum. É só pra vocês conseguirem sentir um pouco a diferença. E aqui um toque de cabelo um pouco mais hidratado, talvez até um pouco mais nutrido do que esse daqui da SOS, tá? Mas como eu falei pra vocês, ambos são maravilhosos. Eu amo demais. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, né, mais de pertinho. Os cachinhos aqui, ó. Eu acho que até os cachinhos que a juba forma é mais bonitinho, ó. Mas é isso aí, meus amores. Essa aqui é a batalha de hoje. Me diz aqui nos comentários qual lado aí vocês gostaram mais. Se vocês têm alguma dessas gelatinas aí, me diz aqui qual é a preferida de vocês, se vocês já testaram, né, alguma delas. Deixa só o like, se inscreve aí no canal, se você é novo ou nova aqui. Venha fazer parte aí da nossa família. Aguarde, por favor. Oi, meus amores. Vim aqui mostrar pra vocês o Day After aí da nossa batalha do gel e gelatina. Lembrando que desse lado aqui tá o do SOS Cachos, ó. O Day After tá muito bom. Os cachos estão bem preservados. Tá com frizz, mas não tá nada muito exagerado, né? Lembrando que tá muito calor, então a gente acaba suando muito pra dormir. E mesmo assim, eu acho que o cabelo tá bem bonito. E desse lado aqui, o lado da juba, que eu acho que pra mim é um lado mais bonito. Tá ainda com cara de cabelo bem mais saudável. Tá com toque mais macio do que esse. Esse aqui ainda continua com toque... É levemente um pouco mais seco, mas não ressecado. E desse lado aqui, eu sinto que toque bem macio. E o cabelo também tá bem bonito, ó. Tá com um pouco menos de frizz também, eu acho, do que o lado da SOS, ó. Mas ambos os lados estão bem bonitos. E ambos os lados, deu assim, um Day After muito bom, ó. Então é isso aí, meus amores. Um beijão no coração de vocês. Um beijão no coração de bairro.